Oi, tudo bem? O meu nome é Kai Smith. O filme a passar na tela quente é... Kodzilla 2, o Rei dos Monstros. Esse é um filme de 2019. Ele é um filme de aventura, ação e ficção científica. O filme é baseado nos personagens de To-o, sendo a sequência de Kodzilla de 2014. Esse é o terceiro filme do Monstro de Versos. É o trigésimo quinto filme da franquia Kodzilla. Depois desse filme tem o Kodzilla vs Kong, que é um filme de 2020. Kodzilla 2, o Rei dos Monstros, tem um orçamento de 200 milhões, que gastou para fazer o filme 200 milhões. E o filme recadou no cinema 385 milhões, que é o filme da bilheteria no cinema 385 milhões. No elenco tem a atriz Miller Brothers, conhecida por Standard Twins e Enorma Homies. A atriz é conhecida por Standard Twins e Enorma Homies. Duas séries da Netflix. Kodzilla 2, o Rei dos Monstros, teve uma crítica de 41% no site de crítica host-tomatórios. Teve 41% de crítica. Membros da agência monarca enfrentam monstros gigantescos, incluindo o poderoso Kodzilla, Kodzilla, que entra em choque contra o Motar Rodan, e seu maior inimigo. King Shidora, o monstro de três cabeças. E essas antigas superespécies disputam a supermacia, deixando a própria existência da humanidade em risco. Kodzilla 2, o Rei dos Monstros, esse é um filme que passa na tela quente. Se você gostou da notícia, inscreva no canal para ter mais notícias de filmes. Temp-fã, fã de filmes séries, inscreva no canal, curte aí. E até a próxima, temp-fã, fã de filmes séries. Tchau. E aí, irmão. Sam, o Kodzilla está aqui na cidade. Cuidado aí. Tô a ver nele. Que? Usa seus superpoderes. Tenho que usar meus superpoderes. Tainha. Ok. Ok. E aí, irmão. Eu perdi minha máquina. Tô precisando de um roteiro para o meu filme. Tive uma ideia. Se meu filme estivesse na floresta... Tivesse um dinossauro... Nesse filme tem que ter um robô e um dinossauro. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai para a floresta. E aí, irmão. Tinha que ver. Robô! Que legal! Não roubou. Tô tirando! Aí começa a tirar. Cheguei na palestra Um dinossauro Um dinossauro O meu irmão Sam Vai dar dois tiros De uma bazuca Do dinossauro Um dinossauro Um dinossauro Um dinossauro Um dinossauro Meu irmão Sam Esse é o roteiro do meu filme Sam Oscar Smith Tchau Irmão Bom Que é uma grande Notícia Deixa eu te falar O que? É uma notícia importante Eu vou Para o espaço sideral Espaço? Vou virar Astral Por um dia Muito boa notícia Verdade Daqui um mês Daqui um mês Que dia que você vai? Estarei no espaço sideral Você Vai para o espaço sideral Virar astronauta Virar astronauta E Irmão Eu vou sair Da nave Espacial Não sai não Oua Irmão Legal Tenha cuidado O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Cuidado Seu controle Seu controle Você está bem? Você está bem? Você está bem? Eu te falei para você não sair né? Estou bem Já passou o perigo